Renicendo os nossos trabalhos, quero só registrar que está tão prolongada a nossa atividade de hoje que nem café e água servem mais. Eles já desistiram de nos prestar serviço. Muito bem, doutor Glaucio, pode dar continuidade ao seu depoimento. Bem, eu acho que a minha explanação já espelhou quase por completo o que ocorreu naquela operação. Agora eu me recordo que o senhor Carlos também disse que dificilmente faria novas contratações da forma que nós constatamos, que era sem registro em carteira e tal, e iria tomar as devidas providências. Também alegou em relação de extintores, que não seria o caso de exigir extintores na moradia, mas ali nós não estamos falando de residência, nós estamos falando de local de trabalho, alojamento. Então, é um outro enquadramento. Enfim, eu estou aqui à disposição para explicar para os senhores deputados sobre a operação, o que eu tenho, até porque foi em 2005, é o que eu me recordo, já faz muito tempo, participei de outras tantas operações, mas eu queria afastar qualquer alegação e não me conformo em receber uma denúncia nesse sentido, de que minha atuação foi com pré-julgamento, plantando-se provas. O Ministério Público não tem tempo para ficar indo até o interior de Rondônia, Virena, para encontrar um determinado fazendeiro. Não faz sentido, não tem nexo nenhum, uma alegação no sentido, até acho uma alegação responsável e vou encaminhar para o Procurador-Geral do Trabalho, essa alegação de exageros, de ilegalidades e de plantar provas. Fico à disposição de todos para prestar os devidos esclarecimentos. Só para engatar, Vossa Senhora se lembra, pelo menos relativamente da operação, em relação a outras que Vossa Senhora já tenha feito, ela caracterizadamente tinha o ambiente de trabalho escravo, condições análogas escravo? É, ali era a situação comumente encontrada, de condição negativa de alojamento. Aí você pega ali, pelo depoimento dele, me recordo que ele falou que não tinha registro em CTPS, aí você não tem o fornecimento de EPIs. Então, essa conjugação de fatores, água potável, aí o alojamento de condição negativa, esses elementos, essa somatória que caracteriza a condição análoga do escravo na área trabalhista. Na área criminal já requerem outros elementos. Na sua avaliação, o conceito, a caracterização legal do trabalho escravo está bem estabelecido na legislação brasileira ou caberia mudanças ou aperfeiçoamentos? Essa é uma discussão que existe perante juristas, perante aqui nessa casa, perante o próprio Ministério Público, porque querem uma definição, uma natureza objetiva, mas é algo que nós já tivemos amplas discussões no Ministério Público. Nós temos uma coordenadoria específica de trabalho escravo, se reúne com os coordenadores regionais em duas oportunidades, no mínimo. Existem cursos ministrados para discussão, existem manuais para tentar auxiliar na compreensão dessa matéria. É de difícil conceituação, nós buscamos elaborar uma, como é que se diz, conjugar alguns elementos que possam chegar nessa caracterização. Quando você está na operação de trabalho escravo, é claro que quem tem mais experiência na atividade tem mais facilidade. Olha, se não tem água, se não tem EPI, se o alojamento não existe alojamento, é um barraco de lona, de plástico, não existem instalações sanitárias. Então, esses vários elementos acabam desaguando na caracterização do trabalho análogo de escravo. Agora, é óbvio, se tem ali uma irregularidade trabalhista menor, tem menor potencial, cabe análise do procurador, dos auditores, para saber se aquilo ali chega-se ao ponto de se caracterizar trabalho escravo ou não. Essa que é a grande discussão também. Mas há na sua avaliação um grau de subjetivismo que pode perigosamente fazer o diagnóstico e a busca de justiça equivocado? Olha, eu creio que os membros do Ministério Público, eles são responsáveis, eles atuam em total imparcialidade. Eles vão fazer a análise do caso concreto e de acordo com essa formação, com os estudos, com a experiência de uma coordenadoria, que é uma das coordenadorias mais importantes nossas, que baixam orientações, fazem reuniões, tem atas, atas e atas para você se debruçar e ter uma base para atuar. Eu acho que não existe esse perigo. Agora, existe um conteúdo subjetivo na análise de cada caso concreto. O senhor tem informação do desdobramento do processo, julgamento? O Ministério Público do Trabalho não acompanha. Informa que, nesse caso, foi feito um acordo extrajudicial. Ele se prontificou a pagar as ervas recisórias, os trabalhadores receberam e voltaram para as cidades de origem. E o Ministério Público, eu, naquela oportunidade, não me lembro os valores exatos, arbitrei um dano moral e lembro que eu arbitrei um dano moral individual em R$ 2.000. E me parece que foi pago porque o colega que atuava em Porto Velho fez contato comigo na época, até em relação àquele problema de pagamento em duplicidade que foi sanado. Então, ele honrou a questão do dano moral individual e o dano moral coletivo. Na sua experiência, há diferenças preocupantes de interpretação, do ponto de vista dos órgãos públicos, desde o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, a Polícia Federal, em relação ao conceito, ou à prática, ou o diagnóstico local do trabalho escravo, ou há muita semelhança de interpretação? Eu acredito que há mais semelhanças, mas há casos pontuais de que caracterizou-se ou lavrou-se a auto de infração, e o Ministério Federal entendeu que não se caracterizou o crime, na condição da água do escravo. Ou então mesmo o Ministério do Trabalho ajuizou uma ação civil pública e, no aspecto criminal, não prosperou. E isso não é raro. Então, eu lhe faço essa pergunta porque, na situação anterior, no estado de Santa Catarina, os auditores fiscais caracterizaram, com toda a segurança, a constatação e o diagnóstico do trabalho escravo. E houve, praticamente, uma anulação de todo o trabalho da interpretação dos autos pela juíza. É um fato raro ou só tem conhecimento de fatos semelhantes? Eu posso dizer que não é um caso isolado esse. Não sei se seria assim tão raro, mas, às vezes, o judiciário não se fez presente. É muito importante você estar lá, verificar os elementos fáticos, poder... Porque amanhã pode ser que já não esteja naquela situação. Já se limpou a área, já se modificou aquela situação fática. O que se produziu nos autos? Será que uma foto espelhava a realidade? Qual a filmagem? É muito importante nós trabalharmos com vídeos. Isso que eu defendo mais hoje no Ministério Público, para evitar até essa situação aqui. Que existem, para os senhores, existem duas versões. Uma apresentada pelo fazendeiro e a outra pelas autoridades. Quer dizer, se nós tivéssemos filmado todo o procedimento, isso a gente ainda está defendendo no Ministério Público. Eu acho que até tem uma reportagem no Fantástico, domingo, da polícia já de Brasília, utilizando câmeras. Então, isso traz uma tranquilidade para nós. Eu quero ser filmado a todo momento, para que não pare dúvida na minha atuação. Nas duas operações que a CPI realizou, as filmagens foram feitas e, na minha avaliação, deram uma grande contribuição ao processo investigatório. Mas teria que ser filmagens do início ao fim da operação. Nós não temos um aparato. A gente pode filmar o quê? Uma entrevista ou uma audiência, mas desde a abordagem seria interessante isso. Senhora, nós podemos pensar, do ponto de vista da caracterização legal dessa filmagem, ou da necessidade de realizá-la. Só para completar, a vossa senhora defende a presença eventual do juiz em campo, para que ele possa acompanhar de perto? Existem já as várias itinerantes. Eu entendo que seria um elemento fundamental para evitar até que se questionem a conduta do Ministério Público ou do Ministério do Trabalho, que estão buscando um resultado, um resgato. Nós não temos interesse algum. Tanto que reafirmo, se a operação... Eu fiz uma operação em Tocantins e não encontramos nada, estava chovendo. Voltamos para casa e não aconteceu nada. Não há produtividade nessa atuação. O senhor acredita que seria interessante a presença do Poder Judiciário, mas não no procedimento de rito chumário? Olha, acho que em Santa Catarina até ocorreu... Primeiro que é difícil você encontrar um magistrado que tenha esse perfil. A magistratura geralmente tem perfil de gabinete. No Ministério Público também, a maioria dos nossos tem perfil de gabinete. Tem aqueles que têm trabalho de campo. Eu gostaria que tivesse um magistrado ali, fizesse a audiência ali já, se fosse o caso, já sentenciasse na hora, mas claro, respeitando o princípio do contraditório, dando todas as possibilidades e traía mais segurança jurídica. O que nós estamos buscando é segurança jurídica. Muito bom. Deputado Carlos Magno, você tem a palavra pelo tempo regimental. Bom, eu... Você é procurador no Paraná. Foi requisitado pela sua operação. Você afirmou aqui que a Polícia Federal não tem, durante as operações, não tem armado o circo que sempre armam e armaram de forma com mais veemência nos tempos, num passado bem recente. Com relação a essas operações aí, que a gente pôde acompanhar pela televisão. E sempre há realmente um... A gente vê que há um... um circo armado para expor as pessoas de uma forma, assim, bem caracterizada pela Polícia Federal. E o senhor está certificando que no Ministério do Trabalho que vocês não existem, assim, essas atitudes por parte da Polícia Federal ou aparato, as próprias Polícias Civil ou Militar. É isso? Não, veja só, Excelência. Dentro de uma coletividade, magistratura, Ministério Público, Polícia Federal, queira ou não, são cidadãos, pessoas humanas e pode ser que tenha uma ou outra pessoa, né? Parlamentares também. Essas operações para a Polícia Federal, ao meu ver, são de menor importância em termos de divulgação. Comparando com essa do Porto Seguro, essas que têm repercussão nacional. Às vezes, tem três equipes ao mesmo tempo. Então, são ali cinco, seis agentes da Polícia Federal. É algo que não vai dar um retorno. Pode ser que dê ali no local, não com todo o respeito da cidade de Vilhena, mas, sabe, vai ter repercussão local apenas. Agora, eu não vejo a Polícia Federal procurando a imprensa para divulgar. Nenhuma operação. Eles procuram quem? O Ministério Público e o Ministério do Trabalho. Nesse caso aí, eu não me recordo de ter dado uma entrevista. Não teve assim. Eu acho que pode ser que tenha repercussão local pelo poder econômico da pessoa que foi atingida. e eu acho que aquela movimentação na cidade, de carro da Polícia Federal, um para cá, outro para lá, e esses deslocamentos podem ser que tenha despertado o interesse da comunidade local. E isso, com certeza, essa movimentação na Polícia Federal, eu passo como delegado, como policial. Porque eles não sabem quem é procurador, quem é auditor, eles pensam que todos são na Polícia Federal. Quando, indagado aqui pelo nosso presidente, se existe, perguntou sobre o seu entendimento com relação à definição do trabalho escravo, você diz se existe uma coordenação, existe uma preparação, existe para identificar o trabalho escravo ou não. Não é isso? A gente, aqui, a gente trabalha, ninguém é a favor do trabalho escravo. Isso aqui nós estamos justificando, não tinha nem necessidade de fazer isso, porque nunca seria o ser humano, não é o parlamentar, é o ser humano que pudesse se relacionar em defesa de alguém que pratica o trabalho escravo. Mas nós continuamos com essa dúvida. Que trabalho escravo é esse? Que identificação é essa? E vocês, internamente, nós tivemos no início do trabalho dessa comissão, diversos requerimentos assinados e todas as pessoas que tiveram aqui tiveram oportunidade. Agora que nós estamos tendo a oportunidade de ter o contraposto aqui do que foi feito no início. de manifestações de interesse de proteção, de deixar a cargo dos órgãos fiscalizadores a definição do trabalho escravo. Isso coloca muita gente na vala da injustiça. O senhor concorda comigo? O senhor tem total razão. Há uma preocupação do Ministério Público, tanto que o nosso coordenador nacional do trabalho escravo está aqui presente, doutor Jonas, em esclarecer a sociedade de um modo geral, o entendimento nosso que nós temos. O Ministério Público será a primeira instituição a participar de qualquer evento para que a gente possa aperfeiçoar a nossa atuação, definir, temos que estabelecer um novo conceito, construir esse novo conceito. Nós queremos colaborar com isso para que não haja dúvida. O que nós não podemos admitir, com todo o respeito, é, por exemplo, no meu estado, no Paraná, tem instituições importantes no estado que não reconhecem a existência do trabalho análogo de escravo, do trabalho escravo contemporâneo. Isso, pelo menos, sob o ponto de vista de academia, jurídico, ou até do artigo 149, nós não podemos tolerar isso. Existe. Nós temos que, o quê? Verificar onde estão existindo as arbitrariedades, os excessos, né? Isso sim. Mas, por exemplo, na Erva Mate, lá no Paraná, na colheita de Erva Mate, várias operações eu fiz, pessoas acampadas em alojamentos, barracos de aula de placa, dormindo em curral, sem qualquer, na informalidade, sem EPIs, dentro daqueles elementos que caracterizam. Isso não tem como nós fecharmos os olhos para essa realidade. Não, porque eu estava participando de uma audiência pública ali, onde os trabalhadores da construção de uma linha de distribuição, entendeu? De energia, ela é feita de forma tão rápida que se você construir um alojamento para alojar aqueles trabalhadores, para eles alimentarem, antes de terminar a construir, eles já estão a tantos quilômetros distante da obra, entendeu? É um negócio assim, sem lógica. Talvez o deslocamento causa mais transtorno e estava lá, uma adaptação, talvez já autorizada, aquilo, pelo que eu vi ali, estava autorizado já um acordo, um termo de ajuste lá com o Ministério do Trabalho, concordando com aquilo pela dificuldade. Assim, eu acho que deve ser também o motivo da compreensão. Quando você chega no campo, para você, desde que você depara com a situação que ela é não caracterizada, de trabalho escravo, de constrangimento, você não poderia, vocês não têm autonomia para dar um prazo para cumprimento daquelas exigências, e eu vou dizer outra coisa, só para encerrar. Está aqui o coordenador, eu vou dizer o seguinte, na hora que você faz um discurso, que você vê a deficiência do poder público com relação às condições sub-humanas que vive o cidadão na periferia dessas cidades, e muitas vezes eles estão eles estão buscando nesse trabalho a oportunidade de ter uma renda, será que não há uma equivalência, uma deficiência do poder público no que se refere a esgotamento céu aberto, ele não tem na casa dele um banheiro para ele tomar banho, não tem ele faz necessidades ali, todo mundo conviver numa favela, por exemplo, sem nada, será que esse momento, esse momento, será que ele não é, não abre o coração um pouco para você discutir e definir através da legislação o que é realmente trabalho estravo, você não está punindo às vezes produtores que às vezes têm boa vontade, mas em decorrência das dificuldades que ele tem no dia a dia não consegue atingir aquilo, mas talvez num alerta, numa notificação que você faça dando um prazo, um termo de ajustamento, você consiga superar esse momento e dar condições dele de continuar com a sua atividade. Se Vossa Excelência me permite, eu tenho um caso concreto que foi mais ou menos nessa linha de raciocínio, considerado, não tenho certeza se é isso mesmo, mas considerado o maior produtor de banana no estado do Paraná e foi, encontramos lá menores e ele tem uma espécie de uma vila, mais 50 casas de madeira. Dessas 50, nós tínhamos mais 5, mais ou menos, que estavam numa situação caótica mesmo. mas outras estavam numa situação razoável. Não ficou caracterizada a condicional do escravo, mas afastamos os menores, o registro em carteira, e tal, e o dano moral, eu estabeleci ali que a gente tem muita criatividade nessa hora para estabelecer as obrigações, as serem feitas, foi estabelecido aqui ali como um acordo que ele reformasse as casas, arrumasse a parte elétrica, e foi feito. O banheiro, ele não tinha instalações sanitárias, é perto de Joinville, até na divisa do Paraná com Santa Catarina, ele no mesmo dia alugou aquelas instalações que tem em feiras, quer dizer, ele demonstrou ser uma pessoa que estava, apesar de estar próximo de Curitiba, ele estava muito distante do Estado, ele não tinha noção das obrigações trabalhistas, e ele contratou um técnico de segurança de trabalho e tomou todas as providências nesse sentido. e por pouco ele não foi enquadrado como condição anárquica de escravo, por quê? Porque nós vimos que a situação dele ali era mais de regularidade trabalhista do que de condição anárquica de escravo e ele se pontificou a regularizar aquilo ali de imediato, não se furtou das suas obrigações. muito bem. Então, só para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte, mediante o que ele colocou aqui, que ele foi indagado, a questão da cariação, ela depende muito do que foi relatada pelo proprietário. Então, se ele tivesse uma anotação para o parto do proprietário sob a atitude dele lá com relação ao depoimento dele, aí sim, uma cariação seria mais justo nesse momento. Mas que o senhor, como presidente hoje, relator, pudesse analisar e se não tiver essa relação, que ele possa, então, a cariação possa ser feita entre as partes internas. Porque eu tenho demonstrado aqui, eu prefiro acreditar no que ele está dizendo aqui, da boa vontade dele entender os problemas. Pelo menos no caso lá, ele até contribuiu para que evitasse um custo maior no desenrolar da operação. Então, mediante a isso, que a consideração da cariação fosse feita pelo senhor. Muito bom. deputado. Bom, eu quero publicamente registrar presente o senhor Jonas Satie Moreno, que é o coordenador da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Agradecer a sua presença. Se a presença também do empresário Diamantino Nunes, que sei que é de Portugal e tem trabalhado também na questão do trabalho escravo lá em seu país. Gostaria de saber se algum senhor deputado gostaria também de se manifestar. Deputado Eula. Senhor presidente, senhor procurador, companheiros deputados, há anos atrás, quando discutimos na Comissão Especial um projeto sobre trabalho escravo, já que se falou em circo, montou-se um circo nesta Casa para pressionar os membros da Comissão de aprovar o projeto da maneira que veio e que era absolutamente inconstitucional, porque não dava o direito à ampla defesa e nem obedeceu ao devido processo legal. circo montado. Circo montado, eu tive a coragem de pedir vistas do processo. E aí, já viu a reação que foi, não é? Estava aqui Letícia Sabatella e outros tantos astros e artistas globais aí, não é? pressionando. Veja bem, eu creio que há muita fantasia com relação a essa história de trabalho escravo. Cada região tem sua peculiaridade. Na minha região, Amazônia, eu sou um Amazônia nato, vivido e sofrido, porque nasci na beira do Rio Madeira e lá minha mãe professora numa vila, nenhuma casa tinha sanitário dentro da casa. É o costume da região. Era no quintal. E ainda hoje continua em grande parte da Amazônia. Pois bem, da maneira como o projeto veio para cá, seria a falência, meu caro Renzi, de toda a produção rural do nosso país. Porque nenhum deles iria e tinha condições de cumprir o que estava proposto. A discussão foi muito ampla, eu apresentei um voto separado. O fato é que, a partir daí, meu caro presidente, incluiu-se o direito ampla defesa, que não existia no projeto originário, a perda da propriedade era imediata. Ora, isso não existe. se pode fazer justiça cometendo uma injustiça. Então, felizmente, a coisa melhorou. Mas ainda há critérios puramente subjetivos aplicados pelos fiscais do trabalho que vão ao campo. Puramente subjetivos. e com base nisso aí, o cidadão que cometeu uma infração trabalhista, porque a maioria dessas ações que são consideradas como trabalho escravo, não passam de meras infrações trabalhistas. Então, o cidadão fica ameaçado de perder a propriedade, fica exacrado perante a opinião pública, ele deveria pagar na forma da lei trabalhista. se ele não cumpriu aquela obrigação trabalhista, pague ali. Mas caracterizar trabalho escravo pela não assinatura de uma carteira, caracterizar trabalho escravo por não ter o sanitário dentro da residência e tantas outras pequenas coisas, eu creio que é realmente uma forma muito perversa também com os produtores. Ninguém aqui está defendendo trabalho escravo. pelo contrário, todos nós somos contra. Não existe um brasileiro em sã consciência que queira o trabalho escravo. Mas também não existe um brasileiro em sã consciência que aceite definições meramente subjetivas para aplicar-se ferindo o direito de propriedade. Então, eu sinceramente acho que essa discussão tem que ir mais longe. e nós temos que chegar a uma definição porque senão nós vamos continuar trabalhando em cima de fiscais que definem o seu bel prazer de acordo com a sua opinião pessoal com critério meramente subjetivo em detrimento de um produtor que nasceu viveu e se criou ali trabalhou produziu e de repente o que ele ganha de recompensa é ser condenado por trabalho escravo é perder a sua propriedade. Então, creio que o que nós temos que fazer meu caro Reinser é lutar no sentido de que se apliquem as penalidades trabalhistas a não ser quando fique expressamente caracterizado que aquele cidadão foi forçado a fazer aquele trabalho aí sim é trabalho escravo mas se ele foi pra lá de livre e espontânea vontade se aceitou trabalhar e se o patrão não deu as condições exigidas por lei ele deve ser punido porque não deu as condições de trabalho que a lei exige mas na forma da lei trabalhista e não como trabalho escravo eu tenho preocupação de que se continuarem esses critérios subjetivos para definição do que seja o trabalho escravo a nossa produção vai cair vai cair e nós vamos ter dificuldade num país em que a população cresce vertiginosamente e há também que se atentar para as peculiaridades de cada região não posso aplicar os mesmos critérios do Rio Grande do Sul de Santa Catarina ao nosso longe com a Rondônia ao nosso Pará não podemos são peculiaridades diversas costumes culturas diferentes completamente diferentes então é realmente o tema é muito difícil mas eu sinceramente eu temo pela subjetividade da matéria porque na realidade os critérios são subjetivos cada fiscal entende de uma forma e isso não pode acontecer eu espero que a gente aqui nesta comissão chegue a conclusões positivas temos uma relatoria muito competente que vai abrilhantar o nosso trabalho e temos certeza que nós vamos prestar um grande serviço ao país punindo o trabalho escravo verdadeiramente escravo mas não punindo aqueles que cometeram infração trabalhista como trabalho escravo muito bem deputado Bentes eu queria saber se o deputado Carlos Renzi queria complementar só lembrando temos mais um depoente ok acho que aproveitar doutor Glaucio acho que é Júlio coordenador não Jonas coordenador nacional a questão toda que o deputado Asdrubal coloca aqui doutor Glaucio é uma questão procura aqui o artigo 149 do código penal eu não entendo de leis eu sou agrônomo ok vocês são mais versados nessa questão deputado Asdrubal a questão é a seguinte o artigo 149 são quatro situações análogo ao escravo o A e o B estão em consonância com as normas da OIT só que aí tem o problema que o C e o D trabalho degradante jornal exaustiva aí vem a NR todas as condições que são colocadas aqui então não é a lei acontece que alguém que fez essa tal de cartilha e tudo mais que faz bom aí ele define água equipamento e proteção tudo mais carteira assinada sei lá se tomou água em pé em popinho plástico não tomou se o banheiro não sei o que se o alojamento essas questões todas que tem entendeu então eu acho aqui está o excesso o exagero em cima que o deputado Asdrubal conhece no Pará o deputado Carlos conhece em Rondônia eu conheço o Rio Grande do Sul o deputado Walter conhece lá no estado de São Paulo qual o estado brasileiro essas são as condições o que vocês aplicam essas normas aqui aí em cima disso ele está desconforme com a lei então aqui para mim eu vejo o excesso o que eu falei não sei se a vossa excelência viu quando eu falava anteriormente para o procurador que estava aqui das 5 milhões e 400 mil propriedades no Brasil 3 milhões e 700 mil vivem miseravelmente são proprietários talvez algum tem até algum empregado diarista não sei o que se pegar aquele cara está lascado essas propriedades vivem miseravelmente no Brasil isso é o Brasil real isso não é só no Nordeste não é só no Norte existe no Rio Grande do Sul em Santa Catarina no Paraná existe esse tipo de propriedade então essa é a realidade do Brasil e para essa realidade deputado Walter que nós estamos tentando trabalhar para definirmos na lei mas assustarmos com o Ministério do Trabalho quando ele coloca o que é trabalho degradante se for igual às normas internacionais não tem problema só que aqui alguém é mais realista que o rei fora da realidade do nosso país aí não é problema o que vocês interpretam o que está escrito aqui nessa bíblia tem que cumprir não está escrito aí é trabalho escravo coisas absurdas uma carteira que o cara não assinou cobra a carteira dele é um horário que ele não pagou cobra um horário que ele não pagou eu não sei o que ele não tem então essas definições que nós precisamos ajustar e aqui deputado Andrú basicamente nesse ponto aqui que o governo que o Brasil não é o governo atual sei lá quem é que fez alguém fez isso lá atrás não sei se é Fernando Henrique sei quem fez alguém fez isso aqui e essas definições que nós precisamos ajustar aqui muito obrigado muito bem eu pediria que doutor Glaucio fizesse então as respostas e considerações finais e nós vamos ter que suspender mais 5 minutos para fazer mais uma votação mas vamos esperar a conclusão até a vinda do último depoente desta noite doutor Glaucio bem em relação a esse conteúdo subjetivista da análise dos auditores fiscais ou do mesmo do Ministério Público quero só lembrar que é uma presença relativa de veracidade das alegações de um auditor fiscal ou do Ministério Público e para que a gente possa dar segurança jurídica eu acho que os registros fotográficos vídeos colher depoimentos na hora trabalhadores para que se leve para o judiciário para que não haja questionamento se existia ou não aquela condição análica do escravo eu depois do Paraná acho que o estado que eu mais conheço é o Pará atuei na minha carreira como procurador em Rondônia em Acre então tenho um conhecimento dessas distinções de realidade principalmente no campo do sul para o norte agora nós não podemos a legislação e isso é um dos questionamentos principais que fazem nesse caso da banana fizeram porque também tinham plantadores de bananas próximos pequenos e eles questionavam mas a lei que se aplica ao maior produtor do estado se aplica também para o menor eu falei a CLT é apenas uma então esse é o questionamento que os senhores vão mais presenciar no campo que não existe um simples trabalhista não existe uma legislação mais mais adequada ao pequeno empreendedor nós não temos então poder se refletir nessa situação vai se aplicar mesmo a NR para o grande empreendimento e para a economia familiar enfim e finalizando meu testemunho a condição degradante é a que representa a caracterização maior da condição alta do escravo e requer mesmo uma reflexão até que o alcance mas eu posso responder para vossas excelências de que não há essa análise de uma simples ausência de um copo ou de uma instalação sanitária já vai caracterizar a condição alta do escravo e sim são vários elementos que chegam conduzem a caracterização da condição alta do escravo ali a procuradora mostrou são 5 ou 6 casos ela somou não sei o que e deu isso ali entendeu e não é a realidade escravidão é outra história muito obrigado doutor Glaucio então 5 minutos de suspensão muito obrigado doutor Jonas pela contribuição e pela presença cinco minutos para encerrarmos voltarmos aqui para a conclusão dos trabalhos reiniciando os nossos trabalhos dando prosseguimento aqui a conclusão final nosso último depoente doutor Valdemar Tiago Moreira superintendente da Polícia Federal de Goiás prazer em recebê-lo eu peço que na condição de testemunha vossa senhoria possa fazer o nosso juramento faço sob a palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado muito bem agradeço vossa senhoria e peço que se utilize se necessário o seu tempo de 20 minutos para a exposição sobre o motivo do requerimento em relação ao qual houve uma denúncia do senhor empresário em relação a abuso de acessos quanto a realização da operação bem essa operação ocorreu eu era delegado de Polícia Federal em Vilhena essa operação ocorreu por designação do Ministério do Trabalho e eu particularmente fui designado pela coordenação geral de Polícia Fazendária da Polícia Federal aqui de Brasília na época sobre a a chefia do doutor Anilton Roberto Turíbio e foi formada uma equipe da Polícia Federal para fazer a segurança dessa equipe do Ministério do Trabalho que esteve em Vilhena já com essa missão prevista e era especificamente para fazer a fiscalização em fazendas de propriedade do senhor Sartor senhor José Carlos Eduardo Sartor são fazendas situadas no município de Chupinguaia e feita a fiscalização com acompanhamento da Polícia Federal foi instaurado um inquérito da Polícia Federal e que foi presidido e concluído por mim bem, eu acho conveniente já que eu tenho esse tempo ao menos ler o relatório conclusivo daquela investigação que foi um inquérito policial número 22 de 2005 instaurado já imediatamente após a realização dessa operação do fiscalização do Ministério do Trabalho e a missão policial que a acompanhava bem, é um relatório sucinto até porque os fatos não são tão complexos e a partir daí eu creio que posso discorrer sobre as circunstâncias do fato bem o inquérito foi instaurado no dia 18 de março de 2005 e concluído no dia 15 de abril de 2005 assim eu já começo a introdução e vou na sequência esse inquérito policial foi instaurado por portaria após a realização de diligências nas fazendas São João e Água Boa situadas no município de Chupinguaia Rondônia para apurar eventual crime de redução à condição análoga de escravo código penal brasileiro artigo 149 o que resultou em indiciamento de Carlos Eduardo Paulo Sartor Gustavo José Sartor filho dele e Agnaldo Pereira Lopes que era um empreiteiro que estava na fazenda por falsificação de documento público por equiparação enfim no decorrer da investigação eu entendi não ser o caso de indiciamento por trabalho redução à condição análoga de escravo mas que por indiciamento por falsificação de documento por equiparação que era justamente a omissão dos registros das carteiras de trabalho dos trabalhadores que lá foram encontrados uma equipe de policiais federais estipiada por essa autoridade acompanhando equipe de fiscalização do Ministério do Trabalho dirigiu-se as referidas fazendas de propriedade de Carlos Eduardo Paulo Sartor qualificada as folhas 54 onde foram constatadas as irregularidades em relação a trabalhadores rurais ali encontrados conforme depoimentos e declarações de folhas 4 a 19 foram encontradas diversas pessoas que trabalhavam ou trabalharam nas fazendas São João e Água Boa sem carteira de trabalho assinada e sem outros registros previstos na legislação trabalhista e previdenciária trabalhadores desses que foram contratados pelo empreiteiro Agnaldo Pereira Lopes as folhas 20 e 21 cópia do termo de declaração prestada por Agnaldo Pereira Lopes perante o Ministério Público Federal as folhas 22 e 24 cópia de termo de compromisso e ajustamento de conduta celebrada por Agnaldo Pereira Lopes perante o Ministério Público do Trabalho as folhas 25 e 30 cópia de termo de compromisso e ajustamento de conduta celebrada por Carlos Eduardo Paulo Sartor perante o Ministério Público do Trabalho as folhas 31 e 32 cópia de ata de audiência realizada entre representantes do Ministério Público do Trabalho e o fazendeiro Carlos Eduardo Paulo Sartor as folhas 33 e 50 documentos com a qualificação dos referidos trabalhadores as folhas 54 e 55 auto de qualificação interrogatória de Carlos Eduardo Paulo Sartor que afirmou que a fazenda Água Boa onde foi encontrada a maioria dos referidos trabalhadores é administrada por seus filhos Gustavo José Sartor e Maria Carolina Sartor as folhas 59 e 60 auto de qualificação interrogatória de Gustavo José Sartor que confirmou que a fazenda Água Boa está sob sua administração e de sua irmã em regime de arrendamento cujo contrato ainda não foi formalmente celebrada com seu pai segundo Gustavo os trabalhadores encontrados na fazenda Água Boas são subempreiteiros em serviço de roçagem de pasto os quais foram paralel levados por Agnaldo Pereira Lopes a quem aquele Gustavo empreitaram o referido serviço Gustavo disse ainda que sua irmã Maria Carolina Sartor não participou da negociação com Agnaldo nem tinha contato com os mencionados trabalhadores as folhas 64 e 65 termos de declarações de Maria Carolina Sartor que confirmou as afirmações de seu irmão Gustavo José Sartor conforme a linha D-32 da portaria de folhas 2-3 e sexto-2 de folhas 50 verso 51 embora regularmente intimado Agnaldo Pereira Lopes não compareceu para o interrogatório então as folhas 66 Agnaldo Pereira Lopes teve qualificação indireta conforme o despacho de folhas 52-53 foram indiciados Carlos Eduardo Paulo Sartor Gustavo José Sartor e Agnaldo Pereira Lopes como em curso no artigo 297 para o quarto do Código Penal Brasileiro falsificação do documento público por equiparação nos termos do memorando de folha 68 foram solicitadas as folhas de antecedência criminais dos indiciados e tão logo sejam recebidas essas delegacias serão enviadas aliás o que foi feito logo em seguida quanto a eventual crime de redução a condição análoga de escravo esta autoridade policial não efetuou indiciamentos com base no artigo 149 do Código Penal Brasileiro todavia levando-se em conta que se trata de tipo penal consideravelmente aberto obviamente nada impede o processamento do feito também com fundamento no aludito preceptivo desde que haja convencimento ministerial e judicial nesse sentido em face das provas produzidas no âmbito policial e das conclusões da fiscalização do Ministério do Trabalho faço essas considerações diante das minhas convicções obviamente e também dos documentos acostados que foram produzidos no âmbito do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho neste ponto esclareça-se que segundo o entendimento dessa autoridade policial não restou patente a ocorrência de submissão dos trabalhadores a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva assim como não restou claro o cerceamento do direito de locomoção dos trabalhadores porém além de várias violações da legislação trabalhista propriamente dita objeto de autuações pela fiscalização do Ministério do Trabalho verificaram-se más condições de alojamento dos trabalhadores o que dá aso a interpretação como sujeição a condição degradante de trabalho concluindo a materialidade do crime previsto no artigo 297 para 4 do Corte Penal Brasileiro em tese restou vivenciado em face às declarações dos documentos consubstanciados nos autos e do mesmo modo o conjunto probatório contido nos autos é conducente à conclusão de que caso Eduardo Paulo Sartor Gustavo José Sartor e Agnaldo Pereira Lopes devem ser judicialmente processados pelo referido crime diante do exposto a essa autoridade policial da policial da investigação enfim eu considerei que a que a arrendatária filha do do senhor caso Eduardo ela realmente ela não tinha não estava completamente inteirada do assunto ela é uma médica veterinária inclusive quando chegamos à fazenda ela estava lá num procedimento de medicina veterinária ao curral com o irmão dela inclusive o curral estava cheio estava trabalhando na fazenda mas ao que tudo indica que foi apurado realmente ela não tinha participação então os outros três o empeiteiro o senhor caso Eduardo e o filho dele como arrendatário foram indiciados por não assinar as carteiras de trabalho foi o que eu entendi e as irregularidades também previdenciárias em relação aos trabalhadores eu gostaria de deixar muito claro é que eu me pauto pela objetividade em toda a investigação que eu vou fazer mas é bom que se diga que eu não era amigo do senhor Carlos Eduardo os meus contatos com ele foram exclusivamente em razão desse inquérito dessa operação que aconteceu e desse inquérito e não me tornei amigo dele poderia ter me tornado penso mas não me tornei então eu não tinha nenhuma vinculação com o senhor Carlos Eduardo e a despeito de ter visto irregularidades trabalhistas lá e de objetivamente ser digamos olhar muito pelo lado humano e pensar que o trabalho ele tem que ser remunerado ao ponto de o trabalhador ter perspectiva de vida e infelizmente o que se via lá a perspectiva era precária era pouca mas daí a considerar isso como trabalho escravo eu acho no meu entendimento até por isso mesmo é que não indiciei eu acho que é forçar um pouco e não não eu não não me sinto à vontade em digamos aderir a tese vulgarmente conhecida de distribuição de renda por esses meios pra mim não seria por aí embora eu entenda eu entenda que havia irregularidades trabalhistas sim e que penso que o âmbito da legislação trabalhista é suficiente eu creio que não seria além do ponto onde eu cheguei não havia razão pra aplicação da lei criminal doutor Valdemar o colega seu da polícia federal num depoimento anterior estado pela doutora Sandra Graça levantava dúvidas sobre conceitualmente a questão do trabalho escravo e perguntávamos naquela oportunidade se era uma dúvida de caráter institucional ou de caráter pessoal eu faço a mesma pergunta ao senhor ou seja na sua avaliação há necessidade de caracterizarmos melhor na legislação penal brasileira a questão do trabalho escravo e diferenciarmos exatamente como no seu depoimento pra que não houvesse nenhum ângulo de subjetividade que pudesse portanto comprometer definitivamente aquele acusado excelência eu acho bastante interessante essa pergunta e muito própria e eu entendo que há sim necessidade de caracterização de tipificação mais objetiva desse tipo penal eu entendo que considerar um tipo tão aberto como a palavra uma expressão como condições degradantes de trabalho eu creio que além de criar uma perplexidade para o operador do direito cria-se uma insegurança jurídica criou-se uma insegurança jurídica na minha opinião porque dá muita margem para correntes de pensamento e em direito penal na minha opinião a questão tem que ser conceitual tem que ser digamos bastante objetiva mesmo eu creio que o ponto que causa uma certa perplexidade nesse tipo penal é justamente essa expressão condição degradante de trabalho porque obviamente voltando ao tema de que aos olhos de qualquer um certas situações são digamos reprováveis certas situações são dignas de correções mas daí a CCA liberdade daí a aplicação de uma sanção penal grave sem que a tipificação seja objetiva eu acho realmente complicado e é isso que digamos pela formação jurídica é que eu vejo que é muito difícil de penalmente você aplicar essa norma salvo óbvio há situações que são claras o degradante é realmente aviltante mas eu creio que não deveria haver razão para dúvidas na aplicação porque por exemplo no caso específico lá há quem pense que o fato de estar em barracos de lona de estarem sem condições instalações hidráulicas e elétricas estarem sem água potável e tal é altamente degradante há quem pense isso mas não gostaria que seja entendido como ironia mas são situações que acontecem em acampamentos em geral agora se a lei tivesse prevendo parágrafo quinto considera-se degradante não ter instalação hidráulica aí sim eu aplicaria a lei duralex e dilex ainda que eu não concordasse com ela mas nesse caso eu entendo que causa uma certa perplexidade sim essa é a sua visão ou é da instituição polícia federal essa é a minha visão eu não estou falando aqui em nome da polícia federal mas posso dizer que já discutiu o assunto com vários colegas e a visão deles também mas não estou falando aqui institucionalmente não na operação em si o senhor se recorda da existência de algum excesso de algum exagero de algum abuso de poder de algum constrangimento do ponto de vista da operação da manipulação de armas naquela investigação que estava sendo realizada olha em hipótese nenhuma eu vi isso agora armados estava a equipe da polícia federal agora dizer que a manipulação da arma assintosamente digamos para amedrontar realmente eu não vi e se eu tivesse visto eu teria coibido eu era o chefe da equipe da polícia federal e realmente eu não vi e aliás nunca me chegou a isso o senhor Carlos Eduardo é uma pessoa que desde quando vi o primeiro momento até o último momento que o vi eu não vi nele índole criminosa realmente não me parecia uma pessoa de boa índole em princípio em princípio é o que me pareceu não me pareceu ser uma pessoa tipicamente criminosa e acho que dei liberdade suficiente para que ele tivesse me relatado isso e em nenhum momento me relatou não pessoalmente nunca ouvi dele nada de que houve abuso e tal aliás uma questão interessante eu vi várias vezes ele me procurou durante a missão que eu estava acompanhando apenas a fiscalização do trabalho e ele me procurou mas doutor eu sou uma pessoa que procura cumprir meus deveres e tal tem que ele estava muito muito digamos nervoso muito preocupado com aquela questão toda e em todas as vezes eu falei o senhor pode ficar tranquilo que a polícia federal está fazendo o trabalho dela aqui o trabalho do ministério do trabalho vai ser feito mas eu não admiti um abuso eu não me lembro exatamente se eu usei essa frase mas pelo menos eu tentei transparecer isso para ele porque realmente em nenhum momento acho que foi uma operação que transcorreu normalmente na minha opinião sim agora doutor Maldemar a operação em si ou seja a chegada dos carros da polícia particularmente com os armamentos necessários e depois a eventual constatação da não existência de trabalho escravo ela já produziu danos porque há uma repercussão local pode ser uma repercussão inclusive mais extensa mas há mídia e há danos do ponto de vista da credibilidade do trabalho e do resultado dos produtos que depois vão ser comercializados alguns depoentes empresários têm reclamado muito disso ou seja quando a operação é realizada o dano é inevitável o senhor concorda com isso e acha que é possível reduzir ou reparar esses danos se não for constatado trabalho escravo olha eu creio que qualquer ação qualquer movimento qualquer investigação ela causa uma reação causa um resultado sim agora eu creio que deve ser entendido também que especificamente da polícia federal nessas situações ou qualquer outra operação da polícia federal tem que ser entendido que ela está ali para cumprir o seu papel institucional será cumprido com firmeza mas eu sinceramente eu procuro ver pelo lado o seguinte de cumprir o papel da polícia sem abuso nunca eu inclusive costumo conversar em todas as reuniões que já tive especificamente com o ministério do trabalho é dizer faça o seu trabalho eu sempre faço questão dizer isso eu como chefe da equipe de segurança vou fazer o trabalho de polícia eu vou fazer o trabalho de segurança faça o seu trabalho se eu tiver de tomar alguma providência de polícia judiciária eu tomo porque vez por outra acontece aquela situação deve ser preso deve ser isso ou então uma coisa ou outra faça o seu trabalho meu trabalho faço eu e se eu tiver de prender eu vou prender se não tiver não vou fazer agora ação intimidatória por si só eu nunca fiz nem permito sinceramente é um fato pra mim sagrado chegar afrontando armas não é o papel da polícia e eu sou cioso pelo cumprimento do meu dever muito bem senhores deputados deputado Carlos Magno eu só gostaria porque por parte da auditora ela diz que auditora eu já até estou fazendo confusão é com relação a Rondônia né o presidente é Lília né nesse caso foi nesse caso que ela foi auditora ela foi presente não foi anterior então desculpa a Lília foi no caso de Santa Catarina não porque ela ela disse o seguinte vou comparar de Santa Catarina ela disse o seguinte que eu acho que a coisa mais anormal mais normal que tem é quando chegam a fiscalização é você abrir uma gaveta ou outra pra ter documento ela entendeu naquela oportunidade que sentiu-se ameaçada com as aberturas de gaveta pelo proprietário do imóvel e foi motivo da retirada dela pra que ela voltasse no outro dia depois de procurar do o Ministério Público do Trabalho entendeu então são essas coisas que às vezes deixa a gente muito em dúvida com relação a essas questões agora o depoimento dele é importante quando ele diz que a presença dele foi pra dar a segurança como segurança polícia judiciária pra dar toda a segurança na operação então descaracterizo tudo que ela disse aqui deputado o senhor quer responder na verdade sempre foi essa minha preocupação nos briefings nas conversas exatamente essa a polícia federal não está ali naquela situação a polícia federal ela nem deveria estar ali em tese claro que está fazendo a segurança de um órgão federal então ela teria essa atribuição acessória digamos assim e especialmente isso a prática de ter uma equipe da polícia federal acompanhando fiscalização do trabalho foi por um episódio que o senhor conhece e tal de situação que a partir daí passou a solicitar a segurança da polícia federal mas uma preocupação que eu sempre tive inclusive nos briefings é dizer o seguinte faça o seu trabalho eu faço o meu e tal e a imagem da polícia federal está aqui então podem pensar que estamos aqui digamos anuindo ao trabalho da fiscalização do trabalho mas obviamente nós não temos nem atribuição constitucional e nem intenção de anuir ao trabalho estamos ali para fazer a segurança inclusive dos trabalhadores se for o caso inclusive do proprietário inclusive da fiscalização do trabalho claro que a priori é da fiscalização do trabalho estamos acompanhando e é em razão de ser um órgão público federal que nós estamos ali mas o nosso papel não é interferir na fiscalização e dizer que tem que ser feito assim ou assado e também é o seguinte a atuação do Ministério do Trabalho não vincula a atuação da Polícia Federal em posse nenhuma um relatório do Ministério do Trabalho vai me vincular ele pode até me convencer se eu me convencer realmente de que aquela situação configura o que está relatado ali mas a investigação da Polícia Federal independe tanto é que salvo engano porque eu acabei não acompanhando todo o resultado da fiscalização do trabalho mas no meu inquérito eu tive um entendimento penso que o entendimento parece-me que foi isso mesmo o entendimento da fiscalização do trabalho é que houve trabalho escravo sim etc eu não digo que não houve eu digo é que o tipo aberto do artigo 149 dá aso a interpretações várias a minha interpretação diante de todas as circunstâncias é que não houve trabalho escravo diante dessa situação que já relatei por não ter certamente liberdade de locomoção por entrevista com os trabalhadores inclusive quis saber da jornada de trabalho e me foi dito que eles entravam de manhã por volta de 8 da manhã e paravam de trabalhar às 5 da tarde entendi que não tinha nada disso não vi nenhum jagunço por ali nada aliás era uma fazenda normal uma outra coisa que me chamou a atenção também é que eles estavam em barracos de lona sim que aí o fazendeiro ainda que tenha argumentos a favor pode sob o ponto de vista da legislação trabalhista especialmente havia realmente falhas mas é certo que vi também na sede da fazenda alojamentos só concluir um colega seu poderia concluir que havia trabalho escravo bom são conjecturas e penso que é possível deputado colato senhor relator eu queria comentar o doutor Valdemar pela clareza e objetividade de tratar esse assunto tratar um assunto não com a visão de punir de montar de prender mas de ver a realidade e fazer com que ela seja vista de uma outra maneira reconhecida e levada a outras instâncias eu fiquei surpreso de vosso depoimento dizer que a Polícia Federal está lá para proteger o funcionário público não é para intimidar não é para ir lá para prender não é para fazer uma pressão policial no proprietário ali na situação porque me parece assim que nas ações que é feita em muitos casos eu já vi isso em Santa Catarina no Brasil eu também conheço Rondônia tenho dois irmãos de Vilena tem uma propriedade lá nesse sentido de que o trabalho da Polícia Federal é importante mas eu faço uma pergunta assim nessa questão do vamos dizer assim o ritual desse processo não é um ritual muito ostensivo se às vezes chegar lá tem um proprietário um agricultor desarmado porque é proibido usar arma ele não pode mais chegar lá com dois três cinco carros metralhadoras armas pesadas para fazer a proteção de um funcionário seria o caso de acompanhar é um segurança uma pessoa como qualquer um de nós se tiver algum problema vai uma pessoa discretamente junto lá e pronto quando chega a Polícia Federal o impacto que dá isso e aí vai para a imprensa vai para o negócio e isso se espalha na mídia na sociedade a pessoa a Polícia Federal esteve lá imagina a confusão pelo respeito a posição que tem a Polícia Federal então ele faz uma pergunta talvez não seja só na área do trabalho do Ministério do Trabalho em outras áreas também é permitido que o funcionário seja do Ministério do Trabalho do IBAMA de outras áreas é permitido que ele porte armas a não ser a Polícia o Fiscal lá do Ministério do Trabalho ele tem permissão de usar arma numa operação dessa o caso do IBAMA o caso de outros órgãos que a gente vê nós tivemos uma discussão aqui na casa quando fizemos o Código Florestal relator em que alguém fez uma emenda lá dizendo que teria que armar os fiscais do IBAMA e de pronto o Congresso rechaçou isso isso não era função de polícia dos fiscais ele não poderia usar nem que isso foi colocado em votação mas eu tenho testemunhas provas inclusive entregues para para o presidente do IBAMA um funcionário do IBAMA com armas pesadas carregando para fazer uma investigação chegaram fazer uma fiscalização então na legislação hoje é permitido que esses funcionários que não são policiais portarem armas numa operação dessa isso não eu gostaria de saber como é que funciona essa essa legislação toda da Polícia Federal e pedir como é que é visto essa posição sua para mim como o delegado da Polícia Federal é surpreendente porque normalmente essa posição sua não é a posição dos policiais esse pessoal é mais voluntarioso vamos dizer para não ser outra coisa mas eu essa posição me surpreende parabéns e gostaria que isso fosse contaminasse todo o quadro da Polícia Federal para que assim agisse porque na verdade Polícia Federal é um funcionário público como nós somos pago às vezes para aqueles que nós estamos ali pressionando prejudicando fazendo uma pressão e essa pessoa que está nos pagando então eu fico assim pensando mas a pessoa será que ela está querendo fazer alguma coisa errada ou ela está tentando produzir no seu local de trabalho ela não tem aquelas condições que o burocrata lá que escreveu a norma do Ministério do Trabalho quer que ele tenha lá no campo eu mesmo fui acertar lavoura lá em Milena eu parei em Barcelona muito tempo meus irmãos piazão lá e tal arrancando o toco lá e fazendo lavrando terra paramos em Barcelona aí quando você leva esse rigor da legislação em cima do trabalhador que está na agricultura você está simplesmente inviabilizando a agricultura porque hoje não sei se o senhor mexe com essa questão na agricultura mas hoje a maior dificuldade que tem é você arrumar um trabalhador na área rural não consegue né e quando consegue você não tem como atender as exigências trabalhistas não tem como agora mesmo chegou aqui um projeto dizendo que para você colocar um trabalhador lá no campo numa casa tem que ir a área de saúde fazer uma inspeção na casa ver se realmente tem habitabilidade naquela casa para ele poder morar e o pessoal que mora na favela e quem mora embaixo da ponte e quem mora embaixo da lona esse não precisa quer dizer a gente vê nas estradas aí acampamentos e acampamentos sem terra nas condições mais degradantes possíveis crianças ali os próprios indígenas na rua pedindo esmola crianças exploração trabalho infantil e não há esse rigor essa briga eu até esse dia tirei umas fotografias de uma pessoa que estava catador de lixo com carrocinha de cavalo relator duas crianças uma decola outra em cima do lixo na rua ali andando junto com o pai com a mãe acompanhando e não vi o Ministério Público não vi o Ministério do Trabalho não vi ninguém lá dizendo olha está errado vamos mudar isso então me parece um extremo rigor em cima do agricultor que está expulsando o homem do campo não tem dúvida nós estamos vamos ter um problema seríssimo aí pra frente em Santa Catarina por exemplo que nós estamos lá com o minifúndio são a média relator 55 anos e nós temos 5% só de jovens no campo 5% abaixo de 25 anos 5% nós não temos mais sucessor por que eu vou ficar aqui o Ministério do Trabalho me persegue o Ministério do Meio Ambiente me persegue tudo que eu fizer está errado eu não tenho internet eu não tenho estrada eu não tenho um plano de saúde eu não tenho carteira assinada eu trabalho aí sim trabalho 18 horas por dia e aí nós tivermos um empregado que tiver que levantar as 4h30 da manhã para tirar leite e o trabalhador ou agricultor faz isso ele levanta as 4h30 da manhã vai dormir as 9h10 da noite trabalha 18 horas por dia isso é trabalho escravo então se fosse para levar assim seria trabalho escravo então é umas coisas assim que a gente não consegue entender eu sou da origem da roça e fico assim pasmo da visão que o pessoal da área urbana tem da área rural é uma coisa incrível quando você pega aquela mão calejada do agricultor você sente que aquele cara não tem maldade não tem malícia nem sabe se expressar e está lá sendo quadrado como um bandido fazendo trabalho escravo na verdade ele está fazendo aquilo que é o meio dele do jeito dele e nem sabe da legislação que tem por aí que ele tem que fazer isso e aquilo e lá como você falou você não tem carteira assinada você pode ser enquadrado com o trabalho análogo escravo muitos casos aconteceram que o senhor colocou bem teve esse discernimento de não misturar as coisas que são trabalhistas com o trabalho escravo mas tem muita gente que faz essa mistura então o que nós temos que colocar é bem claro isso o que é a questão escravo o que é a questão trabalhista o que é trabalho forçado o que é degradante mas essas questões tem que ser colocadas diferentemente quando eu falo por exemplo para uma pessoa para um agricultor que você pode ser enquadrado como trabalho escravo se você não tiver copo descartável lá na propriedade as pessoas da roça riam da gente você está brincando porque nós estamos acostumados a tomar água na bica na caneca é assim que funciona aí o sujeito lá não tem copo descartável enquadrado com o trabalho escravo que eu tenho vários exemplos que eu vi o pessoal processado enquadrado com o trabalho análogo escravo então essa coerência esse bom senso que eu quero lhe parabenizar e só saber desse desse rito aí das operações que a polícia é chamada como é que é feito isso qual é que é a avaliação da periculosidade de um aparato e se o funcionário que não é policial ele pode estar armado numa operação dessa bem primeiramente excelência eu vou eu digo o seguinte com relação a preocupação vou até falar sobre alguma questão que o senhor também tocou sobre a atuação da polícia em determinados assuntos e não em outros e tal bom especificamente em relação ao trabalho escravo via de regra a atuação da polícia é acessória ao trabalho do Ministério do Trabalho então já aí já retiraria essa questão de a polícia estar atuando muito em um ponto e em outro ela não está atuando propriamente ali em princípio por iniciativa dela e a maioria das investigações da Polícia Federal em trabalho escravo ela se origina de operações do Ministério do Trabalho é a grande maioria isso aí é incontestável é até porque já que temos um Ministério do Trabalho estruturado assim como temos uma receita federal e cada um em sua área então a Polícia Federal atua bastante assessoriamente nessas questões e depois obviamente destrincha as investigações claro quanto ao aparato policial para acompanhar a operação seja do Ministério do Trabalho sejam outras eu digo para o senhor que a Polícia Federal via de regra vai com com parcos recursos para essas operações operações de fiscalização do trabalho do INCRA e etc ela vai com uma viatura geralmente dependendo obviamente o planejamento é feito uma viatura dois ou três agentes em geral a maioria às vezes acontece de um aparato maior várias viaturas e tal por exemplo neste planejamento inicial não foi feito pela Polícia Federal foi do Ministério do Trabalho com uma operação consideravelmente grande de fiscais do trabalho e etc e que se pelo menos é o que se passou e eu pensava que ia chegar encontraria um número grande de trabalhadores por ali por isso essa também não foi um grande aparato assim da polícia mas em grande parte o planejamento é feito esperando-se que a operação será de grande vulto e talvez não seja quanto quanto a uso de armas por agentes públicos em princípio seria até dispensável se tem a polícia já acompanhando isso aí já seria dispensável mas nós também temos que pensar que por legislação mesmo há várias categorias vários agentes públicos que tem a prerrogativa do porte de arma e obviamente se tem a prerrogativa do porte de arma seja para defesa pessoal ou não ele também não estaria impedido de usá-la enquanto estiver no exercício da função também em princípio essa é a minha opinião em relação a isso em princípio sim digamos se pode importar arma naturalmente eu não vejo claro que obviamente com todas as cautelas que uma arma que o uso o porte da arma exige e há legislação para isso se houver abuso claro que há que ser punido aliás inclusive abuso da polícia como eu acabei de dizer temos inclusive no nosso estatuto um tipo específico de fazer mau uso de arma confiada para o serviço quer dizer então o mau uso há vários modos de fazer um mau uso talvez até sendo digamos displicente ou intencionalmente agressivo com as pessoas em volta desnecessariamente o aparato policial somos polícia e sendo polícia nos apresentamos como tal então às vezes pode até passar uma ideia de um aparato excessivo e tal mas somos polícia o que nós temos que tomar cuidado é para não extrapolarmos o nosso trabalho o que não podemos é cometer abuso agora a presença ostensiva da polícia se conseguirmos conseguirmos digamos aumentar a respeitabilidade da polícia federal que eu reconheço que é grande modéstia a parte até porque eu sou integrante dela mas se pudermos aumentarmos a respeitabilidade da polícia federal ao ponto de falar olha temos 10 viaturas aqui que bom que bom que temos 10 viaturas que ninguém vai abusar então estamos protegidos seria o ideal porque na verdade o apresentar como polícia viaturas ostensivas às vezes é necessário é necessário inclusive para que a gente cumpra o nosso papel sem corrermos os riscos inerentes da nossa profissão e que também possamos fazer uma segurança bem feita quanto a isso há esse detalhe mas eu já adianto para o senhor retornando que via de regra as nossas operações são com parcos recursos realmente com uma viatura muitas muitas das nossas missões são com uma viatura dois, três agentes que já são suficientes para aquela situação obviamente que tudo planejado e quando às vezes pode ser sentido pela sociedade que há um excesso pode até ser que o planejamento previa mas eu mesmo pensei que ia encontrar 100 trabalhadores lá na fazenda do senhor Carlos Duarte a polícia federal é uma das poucas instituições que nos dá a sensação de porto seguro muito obrigado deputado Luiz Carlos Renzi mas antes disso eu queria solicitar a vossa senhoria se possível a apresentação do documento para que fosse incluído nos autos apresentação eu até separei um para passar para a vossa senhora muito bom a senhora já imaginava isso então eu peço ao Saulo que inclua nos autos dos trabalhos da CPI em caráter público não há segredo de justiça muito bem deputado Luiz Carlos Renzi senhor presidente senhor relator colegas parlamentares e cumprimentar aqui o doutor Valdemar viu também pela polícia federal essa operação por seguro está rendendo bem e assim com tantas outras operações o Brasil precisava disso é uma sequência depois que nós vimos no Supremo Tribunal Federal estamos assistindo isso aqui agora isso é bom para o Brasil esse ponto importante depois das suas colocações sobre esse procedimento da polícia sei que nem todos agem da mesma forma talvez alguém até extrapole os seus colegas mas na maioria eu tenho certeza que faz o que a vossa excelência está colocando aqui nesse momento então isso é importante porque eles são produtores rurais e o que cabe a nós é o que nós vamos fazer deputado Walter é ajustar esses dois itens dessa tal de jornada exaustiva e degradante essa definição essa definição é que é que pauta os próprios fiscais e ministério público e todos que estão fazendo esse trabalho ali então esse é o nosso papel tem que cumprimentar pelo trabalho pelo que vocês estão fazendo isso aí muito importante a você e todos os seus colegas pelo trabalho que fazem é isso aí Turma Ademar seus depoimentos finais bem eu creio até que eu já antecipei porque esperamos é que a polícia federal consiga maior respeitabilidade ainda que tem e que continuemos trabalhando o mais objetivamente que eu acho que é assim que se faz que se trabalha republicanamente como se tem muito propalado e esse é o papel da polícia federal muito se fala de interferências talvez pela ligação direta institucional da polícia com o poder executivo mas é uma é algo que se conquista e ao mesmo tempo se solicita é o máximo de autonomia possível para a polícia para uma entidade que se quer fazer forte eu acho que tem que ter as suas prerrogativas e sua autonomia eu acho que aqui é a casa onde esses assuntos podem ser discutidos e eu lanço a ideia creio que prerrogativas similares as que já foram conquistadas pelo poder judiciário pelo ministério público seriam muito bem vindas para a polícia justamente porque quando se tem a possibilidade de um trabalho isento e cada vez mais promissor é isso que eu vejo e a polícia federal eu creio que ela tem que lutado para angariar essa respeitabilidade e conseguir essa autonomia muito bom agradeço o doutor Waldemar Tiago Moreira queria agradecer em particular as nossas duas consultoras a Sandra e a Marcia que tem nos acompanhado aí com uma participação brilhante intensa cumprimentar os remanescentes desta longa sessão a mais longa da CPI mas que muitos contribuiu para o esclarecimento para a livre exposição muitos senhores depoentes hoje apresentaram posições diferentes mas que muito pode contribuir para as nossas conclusões finais eu agradeço os deputados Luiz Carlos Waldir e Bernardo Santana pela presença e nada mais havendo a tratar eu vou encerrar os trabalhos colocando os senhores deputados para a próxima reunião terça-feira 14h30 em plenário a ser oportunamente informado está encerrada a presente sessão em plenário e em plenário em plenário